Nayara, quais eram esses eletrônicos e a polícia já sabe se seriam vendidos em alguma loja? Marcelo, tinha celular, tablet, tinha Macbook, enfim, vários eletrônicos, uma carga avaliada, como você falou, milionária, avaliada em 2 milhões de reais, viu? Vamos saber mais, porque sim, a polícia já tem uma noção de onde que essa mercadoria toda seria comercializada aqui em Goiânia, já que essas duas caminhonetes foram paradas, interceptadas, apreendidas aqui já na região metropolitana e tinha muita mercadoria já dentro delas. Eu vou conversar agora com o capitão Osmar, que é do COD, e ele vai falar mais como que foi essa operação da polícia. Capitão, vocês conseguiram chegar até uma chacra, onde tinha ali mais de 1.800 aparelhos, né? Depois de interceptarem duas caminhonetes carregadas de mercadoria, essa mercadoria vinha do Paraguai, bom dia para o senhor. Bom dia, Nayara, bom dia, Marcelo, bom dia a todos do Comando de Operações de Divisa e toda a Polícia Militar de Goiás. Então, esses dois itens foram abordados em uma operação realizada na região metropolitana de Goiânia pelos policiais do COD. Durante aquela abordagem, então, os policiais constataram ali, nos dois veículos, uma grande quantidade de aparelhos celulares. Após essa abordagem, então, os policiais conseguiram chegar até um galpão, em uma chácra ali na região da GO 040, entre os municípios de Aparecida de Goiânia e Aragoiânia. Nesse galpão foram encontrados, então, mais aparelhos celulares, né? Em uma quantitativa aí de 2.200 aparelhos celulares. Pois é, agora o Marcelo fez essa pergunta se você já tinha uma noção de onde essa carga inteira ia ser comercializada. Já sabe? A polícia já sabe disso, capitão? Inicialmente, os policiais ficaram em dúvida, né? Haja visto os indivíduos negarem a responder as perguntas dos policiais. Porém, durante as diligências, constataram que esses aparelhos estariam sendo trazidos do Paraguai, entrado de forma ilícita no nosso país, atravessando para o nosso estado. E daqui seria distribuído para todo o comércio, para todo o comércio, inclusive nos camelódromos da capital. Pois é, agora, para o pessoal de casa entender, esse crime é o crime de descaminho. A pessoa compra em outro país, não paga o imposto devido e acaba tendo uma porcentagem, uma margem de lucro muito grande comparado a quem anda na lei, né? Aquele empresário que realmente anda conforme a lei aqui no Brasil, não é isso, capitão? Para a gente entender melhor? Exatamente, exatamente. São aparelhos, é um produto aí, na verdade, que não é proibido o uso. Não é proibido o uso, porém, é proibida a sua comercialização por falta do recolhimento dos tributos. Agora, essa carga, ela foi levada para onde? E o que vai ser feito com ela? Essa carga foi apreendida, os dois indivíduos foram presos, apresentados na superintendência da Polícia Federal. Toda carga, os veículos serão apresentados à Receita Federal. Tá certo, capitão. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho da Polícia Militar. Marcelo, e aí fica só aquele alerta ao consumidor, né? Tomar muito cuidado ao comprar esse tipo de produto sem nota fiscal, sem a garantia correta, porque o consumidor pode ser lesado. Num caso desse, né? Não tinha aí toda a documentação necessária. Não era um produto falsificado, mas é um produto que não passou pela Receita, é um produto que não teve aí, não foi taxado, não pagou imposto. Então, consumidor também tem que ficar atento com isso, para não ser lesado no fim das contas, viu, Marcelo? Vale o alerta sempre. Obrigado, Nayara, obrigado, capitão, toda a equipe do COD também.